Música Firmes, profetas, é neste momento! Profetas, é o seguinte, quero dar um rápido recado para vocês. Antes de vocês continuarem assistindo o drum cover do louvor Jó da Midian Lima, quero aqui rapidinho anunciar o sorteio que nós estaremos fazendo no mês de junho, nesse mês, no grupo lá do WhatsApp. As inscrições vão até dia 20. O sorteio será esse Splash de 6 da Oreo Revolution Pro Firmes e esse Splash aqui de 8 da Sabian, da Sabian B8. Profetas, mais um extensor que vai também para você prender no tom. É facinho participar desse sorteio. Me chama no link aí que eu vou deixar aí embaixo, no comentário fixado na descrição, esse link aí você já vai, na hora que você chamar, já vai para o meu WhatsApp que aí vocês estarão recebendo mais informações, tá? O sorteio acompanha um pacote de aulas, tá bom? Que serão 4 videoaulas, serão 2 grooves e 2 viradas gospel chops para esses grooves, tá bom? O sorteio é até dia 20 e o sorteio será online. Firmeza, está um preço muito bacana, me chama aí que eu passo as informações. E o seguinte, quer acompanhar o dia a dia do Profeta? Quer ter um contato maior com o Profeta? Siga o Profeta no Instagram que estará aqui na tela e também estará na descrição e no comentário fixado. Firmeza, é nós, Profeta, tamo junto. Fica. Firmeza, é nós, Profeta, tamo junto. Gão, não pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Que morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por dentro Eu adoro, eu sou rei e tudo é teu Só você não tem motivo Perder os seus pés, seus filhos, seus amigos O que você faz pra ser? Eu vou adorar, simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Deus me deu, Deus tomou A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória E o louvor Não me pode nem adorar Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele e tudo é dele Só você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Eu vou adorar Eu sou Deus e Deus e amor, bendito seja o nome do Senhor Eu sou Deus e Deus e amor Eu sou Deus e amor E a glória Acende a Deus Deus me deu Pois a mão Servido seja O nome do Senhor E a glória E a glória E a glória Deus me deu Deus te abor Bendito seja O nome do Senhor E a glória E a glória E a glória Te damos todo louvor Aleluia! Firmeza! Profeta! Glória a Deus!